Normalmente quando eu falo da Love Football, eu falo da minha história, assim, desde criança, a importância que o futebol teve na minha vida, ele injetava energia no meu dia a dia, injetava alegria no meu dia a dia. O desafio que as crianças enfrentam para jogar futebol, você, como no Haiti, por exemplo, fui numa comunidade que se chama Lebron, e eles falam crioulo nessa comunidade, uma comunidade que fica três horas de Porto Príncipe, uma bem isolada, e só existe um espaço de lazer para a comunidade inteira, uma comunidade com cinco mil pessoas, só existe um campeão de futebol que fica em cima de um morro rochoso, então o campo é cheio de rochas, e algumas crianças precisavam caminhar uma hora e meia, duas horas para esse campo. Apesar do esporte ser tão, o futebol ser tão simples, muitas vezes as crianças enfrentam desafios, né, e passam por cima disso, para poder jogar, então isso me marcou demais. Era um objetivo meu, desde pequeno, trabalhar minha vida toda com futebol, hoje eu trabalho não da forma que eu pensava, eu sonhava em ser jogador, mas hoje é uma forma não menos gratificante, eu acho que mais ainda, porque eu posso transformar minha vida e a vida de outras pessoas através do futebol. Eu conheci a Love Football, o primeiro contato que eu tive foi através da internet, eu li sobre a organização e achei legal, interessante, um trabalho incrível que, de certa forma, transforma o mundo através do futebol, e passou. Depois de um tempo eu estava vendo um jogo semifinal do campeonato pernambucano, e um dos dois times entrou com a marca da Love Football como um patrocínio social, e eu lembrei da organização que eu já tinha visto na internet. O futebol é uma paixão na minha vida, assim, e eu acredito muito em paixão. É você ter acesso ao que você gosta de fazer no seu dia a dia, que você tem paixão, e isso é fundamental, é um primeiro passo para uma vida mais positiva, uma vida mais produtiva. O futebol, ele é um instrumento muito facilitador de convivência mesmo, assim. Eu vejo isso nas comunidades hoje, vejo que as crianças que antigamente eram mais retraídas, hoje jogam futebol através do futebol, conhecem muito mais amigos, fazem mais amigos. E eu tenho certeza que existem várias pessoas no mundo que, assim como eu, viveram experiências marcantes por causa desse jogo, por causa desse esporte, por causa dessa paixão que essas pessoas têm. E você, o trabalho social em si, você gerar algum impacto socialmente positivo no mundo, isso é algo que só depende de você. A Love Football é uma organização, na verdade, é um movimento que acredita em paixão. A gente tem uma missão simples de promover acesso à paixão universal, que é o futebol, acesso a crianças ao redor do mundo, e uma visão vasta de espalhar isso ao redor do mundo inteiro. Esse engajamento social é uma coisa que eu considero bem particular, bem pessoal. É algo que só depende de vontade, só depende do próprio estímulo pessoal, de sair da zona de conforto e realmente fazer uma diferença. Então eu queria lançar esse desafio às pessoas que compartilham essa paixão com a Love Football, pelo futebol e por outras paixões, para que elas possam espalhar isso ao redor do mundo também. Espalhar esse acesso a crianças que precisam disso. Isso pode transformar a vida dessas crianças também. Então esse é o nosso desafio. A Love Football é uma missão.